instrução de Yuri Ramos Coutinho Nóbrega. Ele é acusado de matar com um tiro de arma de fogo a namorada Luana Alverga, de 20 anos. O crime aconteceu em julho de 2017. Ela foi morta com um tiro de espingarda na cabeça durante uma festa que estava acontecendo lá na casa da família do namorado no bairro do Roger. Era a festa de aniversário dele. Na época, Yuri se apresentou como o autor dos disparos, mas disse que o tiro tinha sido acidental. Então está acontecendo essa audiência nesse momento e a gente está acompanhando para trazer as informações a qualquer momento para você. E foi adiada a audiência.